33, são 5 processos aí listados, prorrogação da intervenção administrativa nas concessionárias Companhia Força e Luz do Oeste, Caiuá Distribuição, Empresa Elétrica Bragantina, Vale Paranapanema e Companhia Nacional de Energia Elétrica, todas controladas pela Rede Energia S.A. Relator, diretor de UOL, do Alves Santana. Também é um processo semelhante ao da SEMAT, só que envolve em um mesmo processo um conjunto de distribuidoras, que são as distribuidoras pequenas do Grupo Rede. Portanto, também passo direto para o dispositivo, dado que o fundamento é o mesmo. Com apoio nessa fundamentação, no disposto nos atos do processo, volto pela emissão de resolução, a fim de prorrogar por dois anos a intervenção administrativa na lista de empresas aí constantes do dispositivo com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público e o fiel cumprimento das normas contratuais regulamentares e legais pertinentes no termo do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei nº 12.767, de 2012. É o voto. Em discussão, só uma sugestão aqui, um detalhe, mas tanto no primeiro da SEMAT como nesse, para padronizar, colocar o prazo de dois anos. Ele pode, eventualmente, ser suspenso antes, como imaginamos, mas a prorrogação efetiva não é de até, é dois. Ele é preciso. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa, a fim de prorrogar, pelo prazo de dois anos, a intervenção administrativa na CAIUAR, distribuição CAIUAR, Companhia Nacional de Energia Elétrica CNE, Companhia Força e Luz do Oeste, Prevale Paranapanema e Empresa Elétrica Bragantina, com o fim de assegurar a prestação adequada de serviços por distribuição de energia elétrica e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.